E aí, TDAH? Muitos de nós que temos o transtorno enfrentamos dificuldades em manter relacionamentos. Parece que a gente nunca dá certo com ninguém. Pessoas chegam e vão embora pelos mesmos motivos. Com o Clube TDAH em ação, você vai se conhecer melhor e aprender como mudar esse jogo. Confere no primeiro link da descrição. Tem dúvida. O pessoal pergunta assim, né? Como um TDAH reage? Cara, primeiro vocês têm que entender que é como uma pessoa reage. O fato da gente ter o TDAH vai potencializar as reações que outra pessoa teria. Devido a nossa dificuldade de se regular emocionalmente. Então, por exemplo, se uma pessoa sente a falta num nível, geralmente o TDAH vai se sentir num nível 2x ou 3x. Isso que acontece. E vai ter muita dificuldade pra aceitar o processo devido a trauma, devido a tua própria história de vida. Então, assim, primeira coisa sempre vai ser... Cara, entenda que o relacionamento torna o teu cérebro viciado e habituado na pessoa. Beleza? É uma explosão de estímulos. É uma explosão de dopamina, de serotonina. É uma explosão. O período que a gente tá apaixonado é o período em que o teu cérebro está hiperestimulado. Você não consegue nem tomar a decisão de maneira racional e assertiva. Vamos pensar quando você tá apaixonado, Gui, as decisões que você toma. Aí depois isso vai mudando. Por quê? Porque o cérebro de quem tá apaixonado, ele está quimicamente diferente, pô. Exato. Natural. E você tá acostumado com aquela proximidade com a pessoa. Isso. Você está, na verdade, você está habituado. Habituado. O nome é esse. Ah, habituado. O que as pessoas confundem, por exemplo, no relacionamento, confundem, ah, meu relacionamento caiu na rotina. Não, seu relacionamento caiu na monotonia. Tá? Por quê? Porque você tá fazendo as mesmas coisas ali sempre. E aí você pensa numa coisa, cara. É igual droga. De repente você tirou aquilo de você. O teu cérebro ia pedir aquilo. Ele quer aquele conforto. Ele quer aquela fuga. Quantas vezes você não teve um colo. Não é um carinho, um cafuné quando você tava namorando. Não é verdade? E às vezes, pra um TDAH, a primeira vez que ele tem aquilo. No meu caso foi isso. A primeira vez que você tem alguém que se importa com você, que tá junto com você. Cara, você aceita... E às vezes a gente se apega a vicinência. Cara, que finalmente encontrei uma pessoa. E não é dessa maneira. E você invalida quem você é. Então, olha que louco. Seu cérebro se habituou àquilo. Ele construou caminhos neurais praquilo. Tá? Ele criou gatilhos praquilo. Ele viciona aquilo. De repente tirou. E relacionamento não se tira de maneira... Tira de maneira abrupta. Sofrimento. Ninguém termina devagarzinho. E aí que tá, né? Qual que é a treta? De um relacionamento. Por que você fica pensando toda hora no ex? Porque o nosso cérebro, ele tem um sistema de... De... De checagem. Eu gosto de trazer um exemplo. Igual antivírus. Você que é o cara da tecnologia. Quando tem um vírus no computador... O que acontece, Yuri? O teu computador, ele vai toda hora jogar assim. Alarma. Alarme. O que que acontece quando você está num relacionamento? Aliás, você termina o relacionamento. O teu cérebro, ele tá sentindo falta. Ele quer aquilo. E aí o que acontece? Tá alguma coisa errada. E aí ele toda hora vai jogar o pensamento da tua ex, o pensamento do teu ex, como um alarme. E você não consegue sair daquele ciclo de pensamento recorrente. E às vezes, você age até de forma irracional. Porque você já tava num relacionamento que era uma bosta. Isso. Mas na hora que termina, você só lembra dos momentos bons. Exatamente. Por quê? Porque o teu cérebro, ele vai querer te mostrar o quanto aquilo era benéfico pra você. Que você precisa daquilo de novo. E você não consegue separar. E aqui que tá o ponto. Toda vez que você tiver o pensamento de que ela era perfeita, de que ele era perfeito. Tenha cuidado. Tenha o amor próprio e a consciência de ser racional a ponto de buscar sim os pontos falhos. De fazer esse contraponto. Se você não fizer esse contraponto, você vai cair no ciclo de pensar no ex. E aí, olha aqui, você pensou no ex. Quando aquele pensamento vem, ele automaticamente vai ser ligado a um momento bom, a outro momento... Eu lembro que eu só conseguia enxergar o quanto a pessoa era perfeita pra mim e o quanto eu tinha sido filho da puta. E a real é que eu tinha sido sim, filha da puta, mas a pessoa também. Exato. Não tinha santo ali, né? Você tá entendendo? Então assim, a primeira coisa é... Tenha essa clareza. E olha aqui, você vai pensar várias vezes no ex. Na ex. Vai ser um processo de longo prazo. E todo momento que você pensar, não se deixe cair nos pensamentos recorrentes. Porque o teu cérebro, ele vai te jogar isso toda hora mesmo. Mesmo. O problema é que quando ele te joga, ele vai fazer a conexão com os momentos bons, de pensamentos bons. De momentos lindos e maravilhosos. E isso vai tornar irracional. Então na hora que acontecer isso, traz as conexões de momentos que não estavam sendo legais. De momentos que não deram certo. Exatamente. E você imediatamente traz esses momentos que não estavam sendo legais e imediatamente cuida da sua vida, né Bruno? Exato. Vai cuidar de você. Vai pra academia. Gente. Não é só academia, porque academia não é no sentido de você, ah, eu vou ficar bonito e forte pra arrumar outra pessoa. Não, é pelo motivo errado. Você tá indo pra você tá regulando o seu organismo. Você começou um novo curso. Ué, faz um curso de inglês, sei lá, uma língua que você tava procrastinando. Cara, cuida de você, porque naturalmente isso eleva o teu amor próprio e você começa a enxergar as coisas com clareza. Esse relacionamento, provavelmente, não tava tão bom assim, porque senão acho que não teria acabado.